Fala galera, aqui que fala é a Flari e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E bom galera, o vídeo de hoje é nada mais é, nada mais nada, nada mais do que Pokémon Galera, Pixelmon no Minecraft, como vocês pediram série de Minecraft, Minecraft, Minecraft E bom galera, tá aí Minecraft pra vocês, espero que vocês gostem dessa série, porque eu amo trazer Pixelmon, espero que vocês gostem também, né? Então deixa aquele like pra desportar esse aí, né? Pra gente continuar com essa série Então eu vou com um Pokémon que eu ainda não fui, eu vou ir com um Zale Quero pegar o Zale, Zale Ah, não tô conseguindo Bom galera, eu não tô conseguindo, então vamos ter que escolher aqui, ó Eu vou com o Pil... sei lá o nome desse Eu nunca fui com esse, então eu vou escolher o que eu nunca fui, beleza galera? Vamos tacar ele aqui Como é mesmo? Como é que ele fala? Vamos dar uma olhada Que lindo, beleza galera? Vamos lá então Vamos lá então galera, começar Tá, e eu escondei o Spawn aqui Crippery Não, não vem lutar comigo não, Crippery Ih, eu ganhei pão, é galera Eu pego o Spawn só pra pegar pão, galera Crippery Ai, que bonitinha Então... ai, lutou comigo A equipe E sempre juntos vamos vencer O sonho é poder Porque é bom, temos que pegar Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Porque é bom, juntos teremos que o mundo defender Porque é bom, temos que pegar Isso eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon Temos que pegar 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 De coisinha, né, galera A gente também tá bem ruim Então, velho, fazer o que? Vamos aqui pegar os carvãozinhos aqui pra ver O que a gente quer fazer O objetivo dessa série, galera, o que eu quero fazer nessa série É fazer Uma Pokédex Porque com a Pokédex a gente consegue, eu acho Ver os pokémons, né, que tem E eu quero capturar todos os pokémons possíveis Dessa série Então vamos aqui já em busca Da objetivo principal aí, certo? Mas, lógico, pra eu Se meu pokém não morrer, eu preciso de um Real Real Eu não sei escrever direito, mas deve estar por aqui Tá, eu vou procurar aqui Até em português, beleza, agora Máquina de cura E é bem fácil de fazer até Só de placa de alumínio Não sei o que é isso Não sei o que é isso Máquina de fósseis Tem umas insígnias aqui, galera Então, galera, eu não sei na onde eu consigo pegar insígnias Se você sabe, me avisa aí Com o treinador eu tenho que ir Não sei como é que faz, beleza, galera? Pra conseguir as insígnias E se tiver, mano O segundo objetivo aí também, beleza? Já peguei alguns carvões Vamos Deixa eu deixar aqui que é assim Não está com nada na mão Vamos ver o que temos aqui Por enquanto, nada, né, galera? Preciso de uma caverna De alguma coisa pra me estabelecer em algum lugar Bom, galera, eu vou naquele pântono ali, ó Vou pular ali na água Vamos naquele pântono ali Deu uma travada Vou nesse pântono aqui Por quê, galera? Por causa que a comida aqui é muito escassa Então eu preciso de alguma coisa Nem vou lutar com ele Porque ele é muito forte Então, como eu estava dizendo A comida aqui é bem escassa E é o único mantimento, assim Tipo, natural Que eu consigo Porque o resto é tudo em pokémon É com o cocumelo Então, vamos aqui pegar, né? Eu estou com medo de isso aqui Me fazer o Cuidado Nem vou mexer com ele também Vamos lá, então Tem essas ervas aqui Que eu acho que não dá nada Veneno Eu sei que dava Uma Um negócio Veneno E bom, galera Eu só estou encontrando de uma cor Encontrei de outra cor ali Primeiro Vamos ver o que nós achamos Galera, olha o que eu achei aqui Um Adquiriu um Elixir Nossa, é de cura, velho É de cura E eu achei uma chata Eu vou lutar contra ele É vocês Ih, merda Eu estou sem reale Então eu preciso enrolar Eu estou saindo aqui Não dá para lutar assim, galera Porque meu poder de tudo acabou É que bosta, hein? Bom, galera Eu estava aqui, né? Achei a apricórnio Da rosa Não sei se é boa também E eu quero muito a preta e amarela Porque dá uma Uma outra bola Então eu acho que ela está sendo a melhor Assim, né? Melhora Eu não sei Eu não sei, né? Na verdade Seria uma boa se encontrasse no centro Para o Pokémon Eu encontrei mais uma Rosa Rosa aqui também Caraca, velho A rosa está sendo fácil E perto da rosa Eu encontrei Um buraco Eu não sei na onde dá E eu encontrei uma rocha Que eu não sei se faz também Boa, galera Achei a amarela aqui já Boa Vamos guardar essas coisas Achei a preta Boa, galera Conseguimos achar as que eu precisava E agora vamos achar um buraco, né, galera? Para a gente começar a minerar Ou achar algum centro do Pokémon Porque está complicado Bom, galera Eu estava passando aqui Acabei de comprar esse aqui Também eu acho que não vai dar em nada Ou dar em algum lugar É, tem ferro aqui Vamos só pesquisar mais um pouco aqui É Bom, aqui já tem alumínio Eu vou começar a cavar para cá mesmo Porque está difícil E logo mais eu vou ver se eu encontro Alguma coisa, né? Então o que eu vou fazer? Vou plantar já aqui em cima Minhas Aqui é um lugar plano Deve fazer uma casa da hora Vou plantar aqui assim, ó Ali tem negócio também Vamos lá, então Plantar essa Plantar essa Plantar essa Planta, planta, planta Plantar tudo, galera Vou plantar tudo Já plantei tudo que eu tinha Então eu vou marcar aqui No mapa Caverna, né? Casa Improvisada Parece aquele descontador Que fica aqui já Toda hora Bom, galera Vamos lá, então Começar Eu vou minerar um pouco, galerinha Porque é um Mô chato ficar minerando Tá ligado? Tipo, mostrar minerando também Então já tem uma Careta aqui de Coisas E eu vou fazer o quê? Vou pegar esse ferro aqui, né, galera? Bom, galera Voltei E parece que não deu em nada Nessa caverna O que eu vou fazer? Tem os alumínios Que eu só pego com ferro Com picareta de ferro Deixa eu só ver Esse lugar aqui É, dá no mesmo lugar Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma Umas duas Fornalhas Vou estabelecer aqui E vou dividir aqui E vou dividir aqui Certo? Então Vou ficar com isso a mais Pronto Vou pôr esse baú aqui Porque essa caverna Não deu em nada Então Eu não sei o que eu vou fazer ainda Bom, galera Vamos aqui então Pegar aqueles alumínios E, velho Já vamos ver Como é que faz Porque Que bex aqui Bom É bem difícil A gente precisa ir no Mether Principalmente Então vai demorar um pouquinho Galera Então a gente vai ter que evoluir Assim mesmo Com cuidado Né Vamos lá então Ver o que a gente pode fazer aqui Então o que eu quero fazer É Pura Deixa eu ver Pura aqui Isso aqui galera É bem fácil Eu preciso achar um diamante Velho Que merda Isso é difícil Placa de alumínio Que merda Eu preciso fazer placa de alumínio Eu não sei como faz Placa de alumínio E eu acho que eu sei sim Como é que faz Placa de alumínio Na verdade Eu tenho que testar aqui Primeiro Primeiro eu vou fazer Uma coisa Eu acho que é essa Né Deixa eu ver É E se eu tirar Perro Beleza Então eu vou deixar aqui Galera Beleza Vamos testar aqui Galera Então ser assim mesmo Que eu tô pensando Como é que faz Beleza Vamos deixar ali E mais Eu acho galera Que é desse lado aqui Não daquele Aquele ali Eu não sei Na verdade Eu não sei nada E uma coisa Eu quero fazer Com isso que vai ser entrando Uma coisa precisa Muito precisa Vocês estão ligados Que é Que é comida Né galera Então vamos ver Se a gente consegue Fazer aqui em algum lugar Bom galera Eu já fiz uma Pequena plantação Certo Vamos ali então Na nossa casa Eu tô ficando com muita fome Vocês não tem noção E deixa eu ver Uma coisa no mapa Tá apontando Tá apontando Pra algum lugar Pra cá Não sei o que Ninguém Esse negócio Verde Bom Tudo bem Depois a gente Deixa Bom Já coisou aqui Não sei como é que faz Eu acho que é assim Vou só fazer um aqui Só pra testar Eu acho assim Né galera Vamos lá É Vamos fazer assim Agora Só que eu vou cortar Que esse vai dar 3 Deu ano Né galera Eu vou precisar De muito diamante Com esse diamante Aí ó Conseguimos Conseguimos Isso aqui O que a gente Precisava Pra gente fazer Isso aqui A gente precisa De 1 2 3 4 O diamante Não vai ser pra hoje Beleza galera Então galera Foi isso o episódio Espero que vocês tenham gostado Eu só queria testar mesmo Esse negócio E galera Eu vou fazer A primeira coisa que eu vou fazer É a cura Depois a gente vai fazer Um portal pro Nether Pra gente poder Na verdade A gente vai fazer Pokebola Certo E depois a gente vai No Nether Pra gente poder pegar As coisas Pra gente poder fazer A nossa Nossa Pokédex Certo Então vamos lá Então galera Acabar com esse episódio Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe aquele like E é nóis galera Valeu Falou Tchau